Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dominando meu smartphone. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar como baixar o aplicativo PowerPoint no celular, ok? Aqui dentro da Apple Store, tá? Você vai digitar aqui o nome do aplicativo do vídeo de hoje, que é PowerPoint. Ok, beleza? Já apareceu aqui, vamos acessar. Eu já vou mandar obter o aplicativo, tá? Você já clica aí pra poder fazer o download, pra gente poder navegar por dentro do aplicativo e eu poder explicar todas as funcionalidades do aplicativo pra vocês, ok? Pessoal, já se inscreve no canal aí, tá? Ativa o sininho pra ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. O aplicativo PowerPoint, né? Pra quem não sabe, é um aplicativo de apresentação. Então, nele você consegue apresentar, fazer apresentações de trabalho, né? E a gente vai explorar ele aqui por dentro. A classificação desse aplicativo é 4.8, tá? Também temos uma pré-visualização de como que é o aplicativo por dentro. Descendo mais pra baixo, também temos os comentários do aplicativo e também as informações, como o tamanho, a categoria, a compatibilidade e o idioma do aplicativo, tá? Lembrando, o desenvolvedor desse aplicativo aqui é a própria Microsoft, tá? Opa, vamos subir aqui, voltando pra cima. Vamos aguardar aqui o download que já está sendo finalizado. Voltando aqui, pessoal, o download concluído já, eu vou mandar abrir o aplicativo. Vamos aguardar a inicialização dele aqui, já está abrindo. Ok, aí aqui ele pede pra você entrar, né? Você se inscrever gratuitamente ou criar uma conta Microsoft, né? Ou se você já tiver uma conta, você pode estar entrando com a conta Microsoft. No nosso caso aqui, a gente vai clicar em não, tá? Vou mandar avançar, vou mandar aceitar aqui e vou dar um ok. Ele vai aqui ativar, vamos ativar as notificações e eu vou mandar exibir e ele vai abrir o aplicativo pra mim. Aqui de cara, ele já me traz alguns templates de apresentações, tá? No caso, se você tiver uma apresentação, por exemplo, pra fazer na escola, tem que apresentar um trabalho, por exemplo, você pode fazer ele pelo aplicativo aqui, tá? Ou pelo seu computador também, hein? Por exemplo, você fez lá no seu computador e agora você precisa mostrar pras pessoas pelo celular, aí você importa ele pra cá. Eu vou mostrar como que você faz isso também, tá? Em recentes aqui, no nosso caso, não tem apresentações recentes, né? Ou templates recentes abertos, compartilhados aqui também não temos porque não estamos logados na conta. Em abrir, aqui em abrir, é igual eu falei, você consegue pegar o documento que tava lá no seu computador, né? E trazer pra cá. Aí como que você faz isso? Através do serviço em nuvem, né? O que é o serviço em nuvem? São plataformas, né? Plataformas como serviço, onde você consegue armazenar arquivos. Por exemplo, o OneDrive, o Dropbox aqui. Então você consegue subir, colocar o arquivo dentro desse cara aqui e depois consegue baixar aqui pra dentro do seu celular, tá? Então basta você se conectar aqui a um desses serviços e você vai conseguir abrir o arquivo aí, tá? Se você já tiver baixado o arquivo, você pode conectar com ele no local aí. Aqui tem a parte de configurações. Vou voltar aqui pro template. Aqui no template, a gente tem alguns modelos, né? Trilha de vapor, integral, selo. Vou abrir esse modelo aqui pra gente ver como que ele é por dentro. Aí aqui ele fala, ó, dê um toque duplo para adicionar um título. Vamos ver se ele vai deixar, eu modificar o título. Isso. Ah, ele fala aqui em cima, ó, entrar para editar e salvar alterações deste arquivo. Ele pede pra eu me registrar pra poder fazer alterações aí. No caso, como eu não estou logado, eu não vou conseguir fazer essas alterações, tá, pessoal? A ideia mesmo é só poder mostrar aqui pra vocês por dentro como funciona o aplicativo. aqui eu tenho um editor, um editorzinho aqui, ó, onde eu cliquei aqui em cima, tá vendo? Na letrinha A. Ele vai abrir aqui pra mim, eu posso colocar o estilo da minha... da letra, né? Eu posso colocar como negrido, posso colocar itálio, o sublinhado. Aqui eu posso alterar o tamanho do título, tem a cor da fonte também, tem os marcadores, tem os posicionadores de texto aqui, tá? Tem a parte de coluna, você pode criar no slide aqui, ou modificar o seu layout. Aqui em cima a gente tem os menuzinhos de voltar, ok? Aqui a gente tem o menu pra poder compartilhar, você pode compartilhar o seu arquivo. Aqui nesses três pontinhos aqui onde a gente clicou, você pode salvar o documento, ou pode salvar automaticamente qual tá marcado aqui, enviar uma cópia, pode mandar imprimir, e tem as propriedades também. Vou dar um ok e vou voltar aqui, tá? Lembrando que são diversos templates que tem aqui dentro que você pode tá usando, beleza? São vários modelos e templates, né? É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo!